Se tem uma coisa que quase todo mundo tem é dor de cabeça. Nada pior do que aquela dor insuportável, a gente tá tentando trabalhar, cabeça fica martelando, aí você toma remédio, não adianta nada. Você tem que estudar, não consegue se concentrar, não consegue dormir, gente. Ou então acorda com aquela dor latejando. Essa semana teve o dia de combate à cefaleia, o nome que os médicos dão para essa dor chatíssima. Nossa equipe foi às ruas para ver o que as pessoas fazem para prevenir a dor de cabeça. Vamos ver juntos na tela do BG. É difícil encontrar quem nunca sentiu. Dor de cabeça eu já tive muitos anos atrás, mas porque eu tinha sinusite, né? Depois que eu operei, aí começou a dor de cabeça em mim. Os motivos são os mais variados. Quando eu trabalhava no posto de gasolina, não sei se era o cheiro da gasolina. Às vezes tensão nervoso, às vezes, porque eu tenho problema de coluna também, dá muita dor de cabeça. A gente pode até brincar com os problemas do dia a dia, boletos que não param de chegar. Mas quando o assunto é dor de cabeça, tem que ser levado a sério. A dor de cabeça afeta mais as mulheres por uma questão hormonal, mas os homens também sofrem com ela. Estima-se que cerca de 30 milhões de brasileiros tenham dores frequentes. Em muitos casos, a ponto de atrapalhar o desempenho no trabalho, por exemplo. Aí, é preciso procurar ajuda médica, até porque ficar tomando remédio por conta própria pode piorar a situação. Quem garante é a neurologista e especialista em dor de cabeça, Aline Vitale da Silva. O acompanhamento médico, com certeza, é muito importante. Pode piorar, sim. Para quem tem dor muito frequente, se tomar analgésico em todos os episódios, pode acabar tomando analgésico em excesso. A gente considera excesso quando usa mais de 10 dias ao mês de analgésico. E aí, isso pode piorar o padrão de dor. Se estiver fazendo tratamento preventivo, preventivo não funciona. E ainda tem o risco de todos os efeitos colaterais do medicamento do analgésico que está sendo usado. E as dores de cabeça aumentaram com as preocupações que acompanham a pandemia. E a vida que a gente está passando agora, né, dá muita dor de cabeça, são as contas, né, são essa doença que está aí. Comum, né, no sentido figurado, né, relacionar a dor de cabeça com um problema, alguma divergência no trabalho, é normal a gente comparar, né. Uma pesquisa recente, feita nos Estados Unidos, mostra os quatro principais gatilhos para disparar aquela dorzinha chata. Em primeiro lugar, vem o estresse, com quase 40%. Em seguida, a falta de uma boa noite de sono, com 22,8%. As dores no pescoço por causa da tensão foram apontadas por 20% dos entrevistados e a ansiedade por 19%. Segundo a médica, o tratamento é feito de acordo com a intensidade do problema. Depende das características da doença do paciente. Então, no caso da enxaqueca, por exemplo, a gente indica, geralmente, tratamento a partir de três dias de dor ao mês. E esse tratamento deve ser feito por pelo menos seis meses, um tratamento contínuo, usar medicamento todos os dias, por pelo menos seis meses. Conforme melhorar, né, o padrão, a gente pode considerar suspender ou manter. Para quem tem enxaqueca crônica, que é quem tem dor a maioria dos dias, aí precisa de um tratamento mais longo, pelo menos um ano. A boa notícia é que é possível prevenir essas dores. Nesse estilo de vida saudável, eu incluiria como sono, tendo um cuidado especial nele, tanto em tempo de sono, dormir o tempo suficiente para ficar descansado, e na qualidade do sono. A outra questão é fazer atividade física, especialmente atividade física aeróbica, que tem bastante benefício. Controlar o estresse, então controle do estresse na medida do possível, então organizar a sua vida para ter uma vida menos estressante, e cuidar da alimentação.